A partir do CNRT se realiza evento de esporte com o objetivo atualmente na amizade e no paz com a comunidade de Sira. A atividade de Hiraknemos se realiza em cada município. A atividade de Hiraknemos se realiza em cada município. A atividade de Hiraknemos se realiza em cada município. A atividade de Hiraknemos se realiza em cada município. A atividade de Hiraknemos se realiza em cada município.